Não, não muda nada, é, eu sei. As pessoas perguntam pra mim, né, as pessoas falam, ah, professor Júlio, eu não tenho AG no uso do meu nome, não tenho IPTU no meu nome, dá pra fazer uso campeão? Não, dá, porque uso campeão você tem que provar a posse, né, a posse mais pacífica no meu nome, você não é obrigado a ter AG no uso do meu nome, IPTU, quando tem ajuda, se não tem, você prova de outro jeito, vamos dizer, é, é, o que a gente pode fazer? Se a gente perceber que a prova não fica robusta, nós fazemos uma declaração e aí vocês, as irmãs assinam a declaração dizendo que a Letícia tem a posse há tanto tempo, há 15 anos, né, há 10 anos, reconhece firmente e junta isso no processo, ou seja, um ajuda a outra a regularizar o imóvel, né, a declarar a posse dela, então dá pra consertar, dependendo dos documentos, se a gente achar que tá faltando, dá pra consertar sim, tá? Mas aí costuma ser rápido sim, vamos calcular que esse uso campeão são quatro fases, a primeira é postulatória, a segunda já é a fase citatória no uso campeão judicial, a terceira o juiz já nomeia o perito pra fazer planta e brano descritivo, depois vai pra fase decisória, né, o juiz já vai julgar, são quatro fases, fases no uso campeão, quatro etapas, vamos calcular um ano e meio a dois anos e meio, a média, né? Ah, muita coisa, porque se for fazer o inventário, o problema não é só o inventário, o problema é a multa, né, do ITC-MD, porque o ITC-MD já é caro, imagine com multa, passou 180 dias, pode, olha gente, se vocês forem fazer o inventário, pode calcular com base no orovenal, pode calcular uns 80 mil pra fazer o inventário, olha que absurdo, não dá. Não, não. Não sei. Você pegar um advogado, uma advogada conservadora, que faz o que aprende na faculdade, é a teoria diferente da prática. A faculdade direita é muito boa, só que ela tem um problema sério, ela é muito teórica. Então, aprende o quê? Morreu o inventário, morreu o inventário, parece um robôzinho. Invadiu a reintegração de posse, não é. Morreu, dependendo da situação, não é inventário, é uso campeão ou outra. Invadiu, não é reintegração de posse, porque se eu tenho um registro, é mais fácil eu conseguir fazer a reivindicatória, que eu vou ganhar a ação, porque é com base no registro. Então, a faculdade direita deixa a desejar, porque ela ensina muita coisa errada. Eu orei em fazer uso campeão, porque é muito mais barato. Não tem nem comparação, vocês vão gastar, literalmente, só de tributo, 60 mil, fora os honorários. Ou seja, olha que furada, tá louco, é impagável, né? Na verdade, isso acontece, é muito comum. O herdeiro, ainda mais se o móvel for móvel bonito, localizado, com reformas, o outro herdeiro, ele cresce o olho. Mas, não tem jeito, né? Agora, se isso acontecer, gente, o lado bom, ele não quer dizer que perdeu o uso campeão, vai ganhar do mesmo jeito, né? Porque o uso campeão é uma ação declaratória. Você tá batendo na porta do Poder Judiciário, tá falando, Poder Judiciário, eu tenho a posse mais pacífica, ele nos doma. No caso da Letícia aqui, nós vamos provar a posse exclusiva e a gestão exclusiva do imóvel. Ou seja, mesmo que alguém se habilite, questione, vai ganhar o uso campeão do mesmo jeito, né? Vai ganhar do mesmo jeito porque é uma ação declaratória. A oposição atrapalha o uso campeão, ela deixa mais demorado. Mas não quer dizer que nós perdemos a ação, não. Ganha do mesmo jeito quando a gente tem o direito provado, viu? Ah, é ruim, né? Fica. Aí, o imóvel irregular, uma desapropriação você não recebe, é complicado. Eu tive um caso aqui, o ser humano, gente, depois da pandemia parece que ficou pior, né? Pelo amor de Deus, né? O ser humano precisa, eu não sei, a gente precisa ter uma mudança muito grande. As pessoas precisam ter mais fé, ter mais amor no coração. As pessoas estão muito agressivas, maldosas, mal intencionadas. O cliente aqui, o Marcos Santander, ele é a esposa. eles alugaram um imóvel. Só que esse imóvel, eles compraram e financiaram pela Caixa Econômica Federal. E aí, eles foram morar num sítio. Eles se atrapalharam financeiramente por causa da pandemia. O inquilino ficou sabendo o que o inquilino fez. Deixou de pagar aluguel. Aí, ele foi cobrar o inquilino e falou pro inquilino, por que você não está pagando aluguel? Então, sai, né? Esse dinheiro eu preciso, é minha esposa. O inquilino falou, não, você não paga a caixa, eu vou te pagar. O que tem a ver uma coisa com a outra, gente? Veja, se ele não está pagando a caixa, é um problema dele com a caixa, né? O inquilino não tem que se meter, o inquilino tem que pagar aluguel. Então, as pessoas são mal intencionadas. Aí, ele me procurou, eu fiz uma ação lá pra reduzir os juros abusivos, deu certo com a caixa, e eu fiz uma ação de despejo e a gente conseguiu tirar esse inquilino com o liminar. Mas, você vê a cabeça da pessoa, do ser humano, como é mal intencionado? Tudo é desculpa pra não pagar nesse país, né? Então, gente... Fica, fica assim. Por isso, tem que regularizar. Resumindo, gente, vocês têm todo o direito na mão, 45 anos de posse na família, né? Vocês têm a posse, uma espacífica, nos domes. O escapeão é a forma originária de adquirir propriedade. Vocês vão ganhar essa ação com facilidade, ainda mais do jeito que vocês são. Energia boa, que a gente percebe que vocês têm energia boa, educação. O processo é questão de energia também, pra cair com a pessoa certa, pras coisas andarem. Então, tem tudo pra ganhar, sim, viu, gente? Tem tudo pra ganhar, sim. Tem foto das refeitorias. Tem foto das refeitorias. Olha que legal. Gente, vocês vão ganhar com facilidade. Tem tudo pra ganhar. Não existe causa ganha, né? Fatalidades acontecem. Pega um juiz ruim, uma juíza desatualizada, acontece. Mas tem tudo pra ganhar. Se acontecer isso, tem... Aí eu falo que é o 880, né? Ou tem aquele muito ruim, mal preparado, sabe? que não vai nem no fórum. Tem umas figurinhas terríveis, que vai de shorts no fórum. Mas tem uma turminha... Mas tem uma turminha boa. Tem uma turminha boa também. Tem tudo... Tem. Isso, tem que fazer. Tem que fazer. Ó, se vocês quiserem fazer, eu tô à disposição pra ajudar. Pode contar comigo, sim, tá? Fala. Fala com ela. Ela me ajuda. Ela vai mandar o contrato de honorários. Vai mandar a procuração. Tudo certinho, de forma correta, honesta, viu? E será um prazer ajudar vocês. Vão fazer com muito amor, tá? Pode, pode. A ou B, ela é a nível nacional, né? E você, quando você, de fato... O Brasil é terrível, né? Tudo querem ganhar dinheiro. Quando você ultrapassa cinco casos, no Estado, você tem que pagar suplementar. Eu pago praticamente vinte e sete estados, como eu tenho ação de uso campeão pra todo lado, eu pago por ano de OB quase trinta mil reais. Por quê? Eu tenho OB de praticamente todos os estados, né? Porque como o volume no meu escritório é muito grande porque eu sou especialista na área de direito imobiliário, então não tem jeito. Você tem que ter OB suplementar. Então, eu posso advogar no Brasil todo porque a OB, ela é nacional e eu pago OB suplementar. Fazer o quê? Tem que pagar. Tem serviço, graças a Deus, né? Hoje o processo é digital, audiências normalmente são online, se precisar, e aí eu vou também porque hoje o avião você compra com antecedência. Então, é muito tranquilo, né? Hoje a advocacia, ela foi, na verdade, globalizada nacionalmente, eu falo, né? Isso é bom, isso é bom. Tá bom. E os documentos, que se Deus quiser, pode ser mais, pode ser menos. Agora, os documentos para o uso campeão, conta de água, luz, que achar, correspondência bancária, multa de trânsito, contrato de locação, pode fazer essa declaração e vocês assinarem para ela, para vocês se ajudarem no processo. Então, esses são os documentos aí do uso campeão. Matrícula atualizada, precisa, certidão distribuidor cível, eu solicito tudo por aqui para ajudar vocês, tá? Não tem custo nenhum. Tá bom.